Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, meu muito bom dia se você tá assistindo esse vídeo agora pela manhã do dia 1º de dezembro, cara. 1º de dezembro de 2019, agora são mais ou menos cerca de 8h20 da manhã e eu entrei aqui no Free Fire e eu virei a madrugada fazendo as missões do passe de Elite que eu adquiri ele antecipado. Antecipado não, depois eu peguei ele. Por que eu peguei depois, cara? É porque eu gosto daquele avatarzinho que fica passando ali, brilhando. Quem abriu aqui no meu, se vocês verem aqui na parte de cima, eu gosto daquele avatar. Então por isso que eu não comprei ele antecipado, porque antecipado você não ganha ele. Você só ganha ele quando você compra depois o passe, né? Então por isso que eu preferi abrir mão daquela mochilazinha, daquele capacete, sei lá, da forma de tubarão pra pegar esse avatar aí, galera, tá? Mas vamos lá, galera, aqui ó, vamos falar aqui a respeito do tesouro, você já viu aí, né, como que você vai conseguir essas skins aqui, ó, do passe de Elite de graça, mano, de graça, totalmente na faixa, sem você precisar gastar um diamante sequer. Sabe como? Eu vou clicar aqui, ó, vou entrar já no banner principal, que é esse aqui. Espero que ninguém me chame agora pra jogar. Como vocês estão vendo aqui, ó, tô completando todas as missões já, ó, galera, ó. Falta pouquinho já pra me fechar ele, hein? Eu acredito que daqui no máximo até terça-feira eu já completei todos, ó, tá faltando 72 emblemas pra eu zerar aqui o passe, galera. Mas como é que você vai conseguir, então, essas skins? Primeiro vamos dar uma olhada aqui nas skins, né, mano? Eu já peguei uma aqui, ó, só que eu não abri, tá lá fechadinho, só coletei ela. Essa aqui é a primeira, que é a pacote Caçadora de Tesouros. Deixa eu baixar aqui um pouco o som aqui, que eu acho que tá alto. Aí, pronto, agora ficou legal. Então, essa aqui é a primeira skin, que é a pacote Caçadora de Tesouros, mano, olha só. Cara, ela é bonita pra caramba, ela tá aqui nos meus pacotes fechados. Deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar lá, deixa eu ver aqui os banners, os banners por enquanto estão iguais. Já eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão conseguir essas skins aí totalmente de graça, beleza? Deixa eu só mostrar aqui no cofre. Vou entrar aqui, vou aqui no meu pacote, beleza? Aqui em pacote eu já tenho ela aqui, ó, isso aqui são tudo pacotes que eu ainda não abri, galera. Quem sabe depois eu abro aí pra gente fazer um vídeo mais bacaninha, beleza? Deixa eu só entrar aqui rapidão, deixa eu vir aqui, ó, o pacote daquela lá é essa, cadê ela? Aqui, ó, é essa aqui, ó, essa é a skin. Olha que da hora, mano, ela é muito bonita, ela divide aqui, ó, se você quiser usar só o cabelo, ó. Dá de usar só o cabelo, tem movimento, ó, ó que legal, mano. Aqui o piratazinho, o tapa-olho, ó, que legal, mano, esse tapa-olho, da hora, hein? Aqui também tem essa camisa aqui, ó, a camisa dela é legal que ela é solta, mano, as mangas é solta, soltas aqui, ó, tá vendo, ó? São soltas ali, ó, ó que legal. A calça, a calça tem esse laço aí pendurado, bem bacana também, né? Nossa, começou, porra, eu já falei pro cara que eu não vou jogar ranqueada, mano. Ranqueada eu tô jogando ou duo ou solo, mano, não tô jogando squad, que não é pra dizer que eu tô sendo carregado, e nem pra eu carregar ninguém, beleza? Por isso que eu tô jogando só assim. Vamos lá, aqui, ó, calça, aí aqui e o sapato. Agora vamos voltar aqui no passe de elite de novo, pra eu mostrar aqui pra vocês, tá? O que que tá aqui, então quais são os prêmios que tem aqui, né? Que eu ainda não mostrei, a primeira aqui é essa camiseta. Mano, mas vamos ver o que interessa, né? Vamos falar aqui logo, deixa isso aqui, isso aqui provavelmente você já deve ter visto aí em outros canais, né? Porque eu não fiz, logo quando saiu o passe, olha, mano, esse emote é muito legal. Daqui a pouco eu vou abrir tudo, cara, não vou abrir hoje ainda não, vou abrir quando eu zerar tudo aqui, aí eu abro tudo. Aqui, ó, é clicando aqui nesse botãozinho, vocês já viram que tem esse botão aqui, ó? Você clica aqui nele, ó, e olha o que que aparece, ó. Baú do tesouro do pirata, tá? Dia 1, barra 30. O infame pirata roja escondeu 30 tesouros em diferentes locais de bermuda e do purgatório. Siga a seta no mapa para encontrá-los, você só pode receber um tesouro por dia. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre essa parte aqui que ia aparecer essas setinhas no mapa, e você ia cavar um tesouro ali e ia ter prêmios ali dentro, né? Por enquanto, galera, os prêmios que tem aqui, a recompensa diária pra esses baús, são aqui, ó, a skin principal do homem, que é essa que tá aqui, a skin feminina, tá? A prancha tubarão e a caixa de loot, tá? Como que vai funcionar isso? Você vai coletar os baús, tá aqui, ó, colete os baús do tesouro pra trocar por recompensas extras, tá? São 15 baús que você vai conseguir pegar no dia, só que essas skins, você só consegue pegar uma vez elas, tá? E elas só tem validade de 24 horas. Então, por exemplo, hoje eu vou procurar lá nos mapas, eu achando o baú, eu vou abrir, se eu cair e peguei essa skin, ela só vai valer por 24 horas. Amanhã eu tenho que entrar novamente, procurar ela de novo, pra achar ela de novo, tá ligado? É, mano, não dá pra ser permanente, né? Porque seria injusto com quem comprou o passe, né, mano? O cara gastou lá 1.200 diamante ou 600 diamantes pra comprar o passe, aí vem a pessoa e ganha aqui totalmente de graça, mano, seria meio injusto, né? Então, por isso que a validade dela é só de 24 horas, tá? E você, basta procurar ela. Eu só tô trazendo agora, galera, essa notícia por enquanto, falando sobre isso, mas eu vou procurar no mapa onde é que estão esses tesouros, e depois eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, se inscreve aí, ativa as notificações, pra você não perder o vídeo quando eu fizer aí, mostrando onde é que tá esses tesouros, beleza? Ó, a caixa de loot que vai ganhar vai ser essa aqui. Olha que da hora, mano, essa caixinha. Bacana, né? A prancha vai ser essa vermelha aqui, que eu ainda não consegui pegar ela. Vai ser essa aqui. Olha aí que legal, ó. Tubarão sanguinário, mano. Bonita também, hein? E as skins, né, que é a feminina, que eu já mostrei, e a masculina, que é essa aqui, ó, a principal, tá? Essa aqui eu ainda não peguei, mas tô em busca aí. Eu acho que até amanhã ou até terça-feira, no máximo, eu consigo pegar ela, hein? Porque tem umas missões lá que são ranqueadas e é mais difícil, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui!